Senador, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Começo perguntando de bate-pronto o seguinte. As investigações contra o ex-presidente Bolsonaro avançam. Ontem já teve uma ação efetiva de uma das investigações envolvendo essa fraude no cartão de vacina. Há pelo menos outras duas relacionadas a joias e também relacionadas a essas tratativas desse suposto golpe. Eu queria saber o seguinte do senhor. Presidente Lula, diante dessa dificuldade do ex-presidente Bolsonaro, que já está inelegível, nada de braçada? Está tranquilo em relação à reeleição? Como é que o senhor avalia esse cenário político hoje no Brasil? Bem, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui. É um prazer. Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que o presidente está tendo muita dificuldade, seja na política econômica, seja, inclusive, ele tem dificuldade, inclusive, nas ruas. Caiu muito o índice dele. A gente não vê realmente uma militância ativa, como o Bolsonaro fez, como faz sempre nessas grandes mobilizações. Mas, inelegível, o Lula também estava. Então, daqui a três anos, a gente pode mudar tudo isso. Eu participei muito das CPIs, seja lá atrás ou atualmente. Participei, inclusive, da CPI do 8 de janeiro. Tinha um foco bem específico para mostrar que, realmente, tudo isso poderia ter sido evitado. E acho que comprovei isso, mais de 500 páginas no meu relatório, onde mostro claramente que tudo isso poderia ter sido evitado, se fosse aplicado corretamente o plano escudo, aquilo que é o óbvio e que não fizeram. Então, há uma narrativa muito forte, construída. Eu entendo que o 8 de janeiro, como o próprio Gilmar disse agora recentemente, em Portugal, foi uma baderna. Porque não tinha ali arma, não tinha força militar. Não pode caracterizar esse movimento como golpe. Agora, qualquer movimento, seja de estado de sítio ou golpe, a Constituição estabelece como proceder no estado de sítio, por exemplo. Não é assim de qualquer jeito. Você tem toda uma preparação para isso. Você tem que ter diálogo com alguma série, com a AB, com o próprio Congresso e tal. Então, é óbvio que quando você vê uma situação onde um presidente, como o presidente que saiu da prisão, imediatamente reeleito, vamos dizer, porque ele já vinha, já é o seu terceiro mandato, havia uma preocupação que mereceria realmente uma consulta. Agora, de fato, estão exagerando. Eu acho que o TSE, inclusive, tem exagerado muito agora, inclusive com a resolução totalmente, para mim, descabida, porque está se voltando o regime de censura. O senhor está falando do que, exatamente? A resolução do TSE agora para as próximas eleições municipais, onde foi criado um comitê, vamos dizer assim, para controlar o que está na rede social, atribuindo, inclusive, às plataformas, a obrigatoriedade de tirar ou inibir realmente a colocação de conteúdo, que não é papel das plataformas. Mas também não caberia apenas o TSE cuidar disso, vai virar uma censura, como havia, inclusive, em outros momentos. Então, ele tem que ter, o Congresso precisa, e eu tenho cobrado isso do presidente Pacheco lá no Senado, para que o Congresso assuma esse papel. Nós já aprovamos, inclusive, a lei da fake news no Senado, está na Câmara. Então, cabe um diálogo aí do presidente do Senado e da Câmara, que hoje há um certo desentendimento, não há uma sintonia entre o Congresso, entre a Câmara e o Senado, com relação à medida provisória, com relação a uma série de coisas, que precisamos resolver isso, porque senão vão nos atropelando. O Senado está ficando a reboque, realmente, do Supremo e do Executivo. Senador, nesses depoimentos de militares, principalmente, aí eu estou falando do Freire Gomes, por exemplo, que tinha o cargo de comandante do Exército, se mostra ali, a partir dos depoimentos, e quem lê os depoimentos tem essa história ali contada, de que houve, pelo menos na visão dos depoentes, se não uma tentativa, pelo menos alguma trama ali, alguma tensão em relação ao questionamento das urnas, as próprias mobilizações. Bolsonaro, de fato, na avaliação do senhor, não tentou um golpe? Não, veja bem, nos depoimentos não se usa a palavra golpe. Ninguém afirmou que houve golpe, muito pelo contrário. O que eu tenho visto agora do Gilmar Mendes, inclusive, dizendo que não era. O próprio ministro da Defesa, o Múcio, disse claramente que não era golpe. Agora, óbvio que um governo, em qualquer circunstância de ameaça ou de preocupações, ele tem que consultar mesmo. Eu acho que houve consulta, sim, no sentido de, por exemplo, as urnas eletrônicas. Eu fiz três audiências públicas com relação às urnas eletrônicas. lá atrás, ainda em 2015, quando nós aprovamos o voto impresso, não é que foi aprovado, foi vetado, derrubamos o veto e não foi implementado. Acho que aí o governo errou de não ter implementado no governo anterior. Mas, de qualquer forma, por exemplo, eu participei de uma parte da auditoria lá das eleições do Aécio. Agora, eu sou auditor, eu sou auditor e entendo assim, tudo aquilo que não é auditável não é confiável. E se você não tem acesso a tudo, também não tem como fazer auditoria. Então, questionar, ainda mais na era tecnológica, onde você vê que a inteligência artificial está tomando conta, então você não é assim, não é confiável 100%, porque hackers já invadiram. Então, você tem que questionar e melhorar. Ninguém está criticando o sistema de votação no sentido de, não, vamos acabar. Não, vamos aperfeiçoar, vamos dar segurança, porque o eleitor tem que ter certeza de que aquele voto que ele depositou será confirmado. Porque hoje você não tem essa confirmação. Você vai lá, digita, aí tem uma série de questionamentos que você fica na dúvida. Então, a gente tem feito, eu fiz, lamentavelmente o TSE não participou de nenhuma delas, mas a gente tem uma série de observações que podem ser melhoradas. Senador, mas e essa polarização? O senhor consegue ver um meio termo ou, de fato, a gente vai ter de novo um candidato da esquerda, do PT, e um candidato, seja ele Bolsonaro, como o senhor acredita, tem esperança que possa ser ou um candidato indicado pelo próprio Bolsonaro? Bem, eu acredito que continuará tendo essa polarização, até porque isso está não só nos partidos, mas também nas sociedades, nas famílias. O próprio governo tem alimentado isso também. Então, o próprio presidente Lula tem alimentado essa polarização. Eu acho que vai continuar. Lógico, o presidente deve ir para a reeleição, mas evidente que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível neste momento. Mas pode, assim como o Lula teve, e a gente sabe que na prática se deve ao Supremo, os próprios ministros disseram isso, Lula só é presidente graças ao Supremo, que acabou viabilizando a vota do Lula, que estava condenado. Na prática, eu participei da CPI do CARF, da Lei Rouanet, da Petrobras, do BNDES, do Fundo de Pensão. Vi claramente isso e empresas devolvendo bilhões, diretores da Petrobras devolvendo milhões e milhões. Então, não tenho nenhuma dúvida que houve realmente muita corrupção. E olha que atualmente as coisas estão indo no mesmo caminho, com os mesmos atores e da mesma forma. Agora, todos que estão aí, grande parte também foram anistiados. A própria presidente Dilma foi anistiada, como outros. Evidente que há um trabalho também de rever também essas questões do dia 8 de janeiro. O próprio ministro da Defesa disse que não foi golpe, porque você não faz golpe sem armas, sem forças armadas, sem as forças de segurança. E o próprio Gilmar, agora, Gilmar Mendes, em Portugal, disse também que foi uma baderna. Então, a gente vê que não há muita inconsistência nisso. Eu, particularmente, fiz um relatório de mais de 500 páginas na CPI do dia 8 de janeiro, comprovando claramente que o governo sabia que poderia ter implementado o plano escudo, várias coisas. Nós temos aqui o Batalhão da Guarda Presidencial, que são 2 mil policiais. Tem a polícia do Exército, você tem a Força Nacional. Então, não acionaram porque não quiseram. Em 45 minutos, pelo plano escudo, a esplanada estaria tomada de policiais. Mas, questão de conveniência. Eu acho que lá na frente, ainda falta praticamente mais de dois anos, haverá revisão nisso, não tenho dúvida. E, mesmo não tendo revisão, haverá alguém representando, sendo apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é esse nome? Quem o senhor vê com mais chances, neste momento, de ser esse candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu pergunto isso também com a possibilidade que é aventada por alguns políticos, talvez pelo desejo desses políticos, de ter, na vice-candidatura, a própria ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Como é que o senhor vê, a partir das informações do centro do poder, onde o senhor está inserido? Eu acho que ela se destacou muito, ela tem um carisma muito grande, teria competência até mesmo de ser candidata a presidente da República. não sei se essa é a intenção dela e se essa é a intenção do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que ela está muito mais para um cargo legislativo. Como ela é do DF, pode até ser candidata ao Senado aqui no Distrito Federal. Agora, nós temos o Tarciso fazendo um belo trabalho em São Paulo. Evidente que São Paulo é outro país, e ele está indo muito bem, uma aprovação significativa, é muito competente, e olha que ele é técnico também. Então, ele trabalhou, inclusive, no governo, tanto do ex-presidente Bolsonaro, quanto no governo Dilma, ele trabalhou também. Ele era servidor e fez um belo trabalho. Então, é um potencial candidato. Não sei se ele deixaria São Paulo no meio do mandato para candidatar ainda a presidente. Mas tem outros líderes, o próprio Caiado também tem buscado o apoio do presidente Bolsonaro, apesar que ele está no União Brasil. O Tarciso está no Republicanos, mas tudo isso ainda são especulações. Acho que está cedo ainda para definir o candidato, mas com certeza haverá alguém apoiado, ou o próprio presidente Bolsonaro. O senhor deixou, está deixando o PSDB, por mais que não tenha sido um candidato, um tucano histórico, o senhor frequentou outros partidos, mas sempre no DF, o senhor sempre foi muito emblemática a sua presença no PSDB. O senhor sai do PSDB e está indo para o PL. Queria que o senhor falasse sobre isso a partir da seguinte perspectiva. O PSDB se enfraqueceu e deixou de ser, de fato, um partido com força tanto no cenário nacional quanto no cenário dos estaduais? Eu acho que o PSDB errou na medida em que não lançou o candidato na última eleição. Eu acho que, veio a questão do Dória, que em termos de gestão, ele fez uma bela gestão em São Paulo, mas se atrapalhou na questão política. E eu acho que o erro foi esse também, não ter lançado nem Dória, nem Eduardo Leite, ficou sem candidato majoritário. E com isso, houve uma redução significativa da bancada. A bancada do PSDB, hoje, são 13 deputados, agora com 12, eu acho. Então, isso enfraquece, evidentemente. Por quê? Porque hoje, as eleições, elas se dão muito em função também do tempo de televisão, dos recursos financeiros, porque não tem mais financiamento privado, então é financiamento público. Então, isso acaba dificultando, realmente, o aumento da bancada e, consequentemente, das candidaturas majoritárias. Mas, o presidente Marconi, agora, assumiu, o Marconi está viajando o Brasil todo e fazendo um belo trabalho. Mas, aqui, o nosso eleitorado, aqui do DF, do PSDB, é o eleitorado de direita. Pelo menos, durante toda a minha gestão, a gente sempre teve um eleitorado da direita, que são os eleitores, hoje, do PL. Eu já fui do PL. Aliás, eu fui eleito deputado federal a primeira vez pelo PL. Então, eu sempre fui oposição ao governo PT, desde o início. E essas bandeiras defendidas pelo PL são bandeiras que eu defendi há anos, seja no PL, seja no PSDB, que é a defesa, realmente, de princípios. eu sou conservador mesmo, defendo a família, defendo a pátria, defendo o fim da ideologia de gênero, essa questão da partidária nas escolas, eu também sempre fui contra isso. Então, a gente tem, assim, uma certa sintonia com o partido liberal. E, evidentemente, nós estamos indo para construir também uma candidatura viável no DF, para que a gente possa realmente poder governar a cidade, ter uma boa bancada, seja o Senado, seja a Câmara Federal, seja a Câmara Distrital, alinhando com vários outros partidos. A gente está indo lá para construir isso, porque ninguém é candidato de si mesmo, a gente precisa construir. E o PL nos oferece, assim, uma condição muito boa de construir isso aqui para o Distrito Federal e para o país. Nós precisamos ter maioria no Senado, precisamos mudar a situação hoje do Senado, uma participação maior nas comissões e também o Senado precisa restabelecer as suas competências. O Senado está muito devagar, vamos dizer assim, as pessoas invadindo as suas prerrogativas como o próprio executivo e o próprio judiciário. A gente precisa, realmente, de uma mudança no Senado. Falando do Senado, falando nessa questão mais legislativa, o senhor está relatando um projeto sobre regulamentação do lobby. E a gente sabe que esse tema aqui em Brasília é um tema muito sensível, porque toma parte ali da burocracia federal. Por que até hoje, por mais que se fale em projeto de lobby, não se conseguiu regulamentar o lobby no Brasil? Primeiro, esse preconceito. Quando se fala em lobby, as pessoas já veem isso aí com um ponto muito negativo, como corrupção, muito ligada a tudo isso. E, na prática, não é isso. O projeto trata exatamente de dar mais transparência a todo o processo legislativo. O projeto foi aprovado na Câmara, o senador, o deputado Lafayette foi o relator na Câmara. Houve, de certa forma, uma unanimidade, mas um consenso razoável na Câmara, o texto também razoável. Eu fiz várias audiências públicas para melhorar, realmente, várias sugestões foram apresentadas. Você tem muitas instituições já com interesse, o próprio governo participou bem também de ações, já que o governo já vem fazendo essa linha. E a gente, então, está praticamente com o relatório pronto. A gente está esperando um ambiente, eu não sei se, neste momento, nós teríamos condições de aprovar, porque, exatamente, ainda é período eleitoral, a base de governo, a gente percebe que não tem, assim, grandes disposições, de votar essa matéria neste momento. Então, eu estou esperando o momento adequado para a gente colocar em votação na comissão, na comissão de transparência e fiscalização. Depois, consequentemente, vai para a plenária. Senador, eu queria agradecer muito aqui a presença do senhor. Espero vê-lo outras vezes aqui no Poder Expresso. Bom trabalho, um forte abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.